Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas pra Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba E agora também do canal Estação 4 Strings Bom, agora a partir desse vídeo aqui, esse é o vídeo número 1 Então continuando daquela série que eu criei aí, de vídeos de como tocar melhor na igreja, tá bom? E o pessoal vem me pedindo sempre Ricardo, por favor, dá a dica dos hinos, ensina a tocar melhor os hinos, enfim Então agora eu vou começar, vou tentar, vou me esforçar, vou depender de você que tá assistindo esse vídeo A gravar e postar aqui, eu vou tentar postar todo dia um hino, tá bom? Ensinando e dando dicas, não ensinando você a tocar Se você já toca violino e toca os hinos, ou tá aprendendo, vai te ajudar muito Então eu vou dar dicas de aproveitamento de arco, respiração, frases, etc Dedilhados e tudo mais, ok? Então começando agora, e eu recomendo que você tente sempre assistir na ordem Porque, por exemplo, chegar no hino 4, eu vou falar assim, ó, lembra a dica que eu dei lá no hino 1? Então aqui você põe aquilo, então você vai gravando tudo isso daí na sua cabeça, ok? Antes de começar, deixa eu te falar então Segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander, que é o meu Instagram Arroba Centro Suzuki em Dayatuba, tá tudo aqui embaixo E o arroba Estação4Strings, está tudo aqui embaixo Entra lá, segue e assina o canal do YouTube também, do Estação4Strings Promete esse canal aí, nós vamos estar produzindo muito conteúdo de qualidade pra vocês Bom, então vamos lá Hino número 1, do inário número 5, tá bom? Vou te dar as dicas O que eu posso falar pra você desse hino aqui? Aproveitamento de arco, pra você tirar o melhor som possível Que a gente vê muita gente tocando o hino tudo no talão Ou tudo na ponta Tá bom? Então eu vou pegar as frases, vou tocar E você vai ver como que eu vou dividindo Vou fazendo o arco que a gente fala no método Zuzu que a gente ensina pras crianças Que é o arco alternado, tá bom? Então eu vou fazer longo Todas as nossas que tiverem um tempo Ou dois, ou três Pra cima de um, nós vamos usar o arco inteiro E todas que tiverem meio tempo Ou menos de meio tempo Nós vamos usar metade do arco Ok? Então matematicamente Divide isso Matemáticas Eu vou tocar numa velocidade Se você precisar pra treinar tocar mais devagar Toca mais devagar Então olha só Então eu vou fazer o arco inteiro Então eu vou fazer o arco inteiro Ok? Então Essa é a dica número um Que vai ser dica pra todos Aproveitamento de arco Quando eu falo aproveitamento de arco Então nos próximos Você já sabe Um tempo inteiro Meio tempo Metade Ou pra cima Ou metade pra baixo Ou dependendo se for uma sequência De notas curtas Pode estar no meio do arco Outra dica que eu posso te dar Desse hino aqui E que serve pra todos os hinos Sempre É quando tem a vírgula Que é a respiração Então é o final da frase Então você não tenta tocar Essa nota Sempre até o final Até o último tempo dela Tá bom? Então agora tem esse apitinho aí Que provavelmente está saindo na gravação É um caminhão que está manobrando Lá embaixo Lá pra guardar Então você desculpa aí Bom Então por exemplo Isso daqui que o pessoal faz muito E é o que atrasa demais Na orquestra Tá bom? Em orquestra Quando a gente toca A gente já sabe Que sempre tem uma respiração Uma pausa Alguma ligadura De notas Assim A gente sempre sabe Que tem que cortar um pouquinho antes Então aqui é a mesma coisa Por exemplo Essa última nota Você não vai dar aí Até o final Não Você tem que dar Ela deixar o violino Deixar soando É uma vírgula pequena Então é bem sutil E já retomar o arco antes Então Para retomar no tempo Agora E deixa o violino Para poder aproveitar o arco Se você terminou lá Você vai fazer Vai ficar aqui Então né Dá uma retomadinha de leve No meio Ok? Então com essas dicas Tenho certeza Que você já pode deixar E melhorar muito O seu hino número 1 Muito obrigado Não esquece Segue os canais Que estão aqui embaixo Dá o like Dá o compartilhar É assim que você vai retribuir Se você gostou desse vídeo Tá bom? E a gente agradece Muito obrigado Até o próximo Até o próximo